Minas amigos que acompanham este canal do Gaúcho da Capital e hoje Vou passar o campo harmônico de Ré Sustenido ou Mi Bemol, né? Ou Mi Bemol. Ele é o Ré Sustenido. Já pegamos as sete maiores Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, o campo harmônico de Dó, de Ré, de Mi, de Fá, de Sol, de Lá. De Si, de Dó Sustenido e agora chegou a vez do Ré Sustenido. É, então o Ré Sustenido é formado por Ré Sustenido, Sol, I e o Lá Sustenido aqui. Depois vem o Fá Menor, formado por Fá, Lá Bemol e Dó. Vem também o Sol Menor, formado por Sol, Si Bemol e Ré. E agora... Vem o Sol Sustenido, maior aqui, formado por Sol Sustenido, Dó, I e Ré Sustenido. Então ficando... Continuando, vem o Si Bemol, formado por Si Bemol, Ré e Fá. Então toda essa sequência fica... Aí depois vem o Dó Menor, formado por Dó, Ré Sustenido e Sol. Então... Aqui é o Ré Meio Diminuto, formado por Ré, Fá, I e Lá Bemol. E aqui, encerrando, na oitava, né, o Ré Sustenido. Então... Mais um campo harmônico aí. Agora falta, dos campos harmônicos maiores, faltam o Fá Sustenido, o Sol Sustenido e o Lá Sustenido, que vamos pegar na próxima aula aí. E segue sempre as dicas de acordeon. Música Música Muito obrigado, sempre com Deus no comando e vamos em frente. Valeu!